Mas vamos fazer então agora um salto para os redirecionamentos, por quê? Depois que a linha de comando está formada e é tudo isso que acontece da primeira e terceira etapa de processamento, é a formação, é a transformação da linha de comando, ela já está formada, o comando é executado. Se houver alguma indicação de algum tipo de redirecionamento, eu já vou dizer o que é isso, os recursos para que aconteçam os redirecionamentos também serão providenciados, mas o redirecionamento em si depende da execução dos comandos. Eu não vou transferir os dados de um arquivo para o outro, de um comando para um arquivo, se o comando não for executado. Então o comando precisa ser executado para que a escrita no arquivo aconteça. Então a providência dos recursos é feita no primeiríssimo momento também, isso nem entra aqui porque o redirecionamento é um caso especial, mas está lá e eu posso provar para vocês também que ele está lá. E o que é um redirecionamento? Lembrando, tudo que está sendo executado no seu sistema é executado a partir de uma coisa, gerenciado pelo kernel, a partir de uma coisa chamada processo. O processo é uma estrutura de dados que é montada na forma de um diretório virtual, de um sistema de arquivos virtual, que está presente no nosso sistema, lá no nosso diretório barra proc, que na verdade é apenas uma representação de algo que está de fato apenas na memória. O barra proc é um sistema virtual que existe apenas na memória, é um software que para nós se mostra como uma árvore de diretórios. Então fazendo aqui, ls barra proc, está certo? Então é isso que eu tenho aqui no diretório barra proc, está vendo? Esses números que estão aqui, esses diretórios cujos nomes são números, são números de processos. Os processos estão ali, daqui no meio do tempo. E cada uma dessas pastinhas aí tem um monte de informações e um monte de coisas que o sistema utiliza para gerenciar esses processos. Então o processo representa um comando que está, ou um programa em execução, de certa forma sim, mas a forma mais correta de você pensar no processo que é uma estrutura de dados utilizada para gerenciar os programas em execução. E quem cuida, quem gera isso tudo aí, é tudo o seu sistema operacional. O shell, ele dá início a esse procedimento, a esse mecanismo para a criação dos processos e participa deles. Então tudo, se eu executar um ls aqui, esse ls, antes de executado vai receber uma cópia do processo do shell que está executando, está sendo chamado. Essa cópia depois vai ser trocada pelo comando externo, pelos recursos que esse comando externo vai precisar para ser executado. E quando esse comando externo terminar, ele vai terminar, esse processo vai deixar de existir e o controle volta para o meu terminal. Eu explico isso muito detalhadamente, com calma, nas três primeiras aulas, quatro primeiras aulas do curso Shell Gnu. Tem playlist aqui no YouTube, tem a pochila completíssima, de graça, para todo mundo lá no blauaraújo.com.br.shell. É só pesquisar. E você vai encontrar todos os detalhes sobre isso. Aqui eu estou fazendo um apanhado geral porque eu preciso que você entenda o seguinte. Toda vez que um processo é iniciado, e a gente prefere chamar programas em execução de processos, porque essa é a visão que o Shell e o sistema operacional têm, todo processo quando é iniciado recebe três fluxos de dados. São os fluxos de dado padrão. A entrada padrão, a saída padrão e a saída padrão de erros. Entrada padrão, teclado. Nós vimos isso antes do intervalo. Saída padrão, é tudo que é jogado aqui, tudo quanto é mensagem que é jogada no terminal para a gente. E a saída padrão de erros. Também é jogada no terminal porque por padrão está conectada a saída padrão. Mas é uma saída diferenciada apenas para mensagens de erro e avisos. Então, temos nossos três fluxos de dados. Em termos de como isso é implementado, isso é implementado através de um recurso chamado descritor de arquivos. O descritor de arquivos é algo que está ligado ao conceito de dispositivos que serão disponibilizados para você poder acessar arquivos. Então, se eu fizer um ls aqui do processo do shell, que eu posso expandir o processo do shell expandido a variável cifrão. Então, aqui ó, barra proc, qual o número do processo do shell, eu preciso saber, eu só expandi aqui, está de boa. E dentro da pasta fd, fd é de file descritor, que é como o sistema implementa o recurso que vai ser disponibilizado para mim, para eu poder escrever ou ler em arquivos. Então, olha lá o que eu tenho. Por padrão, 0, 1, 2 e 2, 5, 5. Deixa eu só colocar um menos L aqui para ficar mais claro ainda o que eu quero dizer. Olha lá, muito bom agora. Veja, esse 0 é o dispositivo de entrada, é a entrada padrão, é o que está lendo constantemente o meu teclado. Mesmo quando o programa não usa, não vai usar, mesmo quando o processo não precisa desses descritores de arquivos, ele vai receber 0, 1 e 2 vão estar com eles. Repetindo então, 0 é a entrada padrão, 1 é a saída padrão e o descritor de arquivos 2 é a saída padrão de erros. Mas por que eles estão aqui na forma de um arquivo? Porque tudo, tudo, absolutamente tudo nos sistemas operacionais, o Unix-like, possui uma representação na forma de arquivo. E é exatamente isso, um fluxo de dados é representado como um arquivo. Aqui, olha, isso é fluxo de dados, mas tem a representação de um arquivo. E é um arquivo, inclusive, que está linkado, nesse caso aqui, a alguma coisa misteriosíssima que acontece no programa do seu terminal. E a gente não vai nem entrar nesse detalhe, mas lá de novo, no curso Shell Guinoa, eu falo sobre isso. Eu entro nesses detalhes. Mas esse 255 não faz parte dos descritores padrão, porque o fato de você receber 3 por padrão, não significa que você possa criar outros para o seu uso, para fazer o que você quiser fazer. E você aqui, na verdade, eu estou me referindo ao programador, o desenvolvedor que criou o comando ls, ou criou o shell. Enfim, você pode utilizar descritores de arquivos no seu programa para outras finalidades. E não contar apenas com os 3 que vêm por padrão, de graça, custo zero, por parte do seu sistema operacional. Tá certo? Bom, vou mostrar aqui, por exemplo, agora o outro processo, utilizando um PID, um identificador de processo mágico, que é o Selfie, né? O Selfie é o PID do programa que está fazendo acesso à estrutura do Barra Proc, né? Então, no caso, é o PID do LS. Então, veja, ó. O LS também tem lá os dispositivos 0, 1 e 2, a disposição dele, ó. É os fluxos 0, 1 e 2. 0 entrada, 1 saída, 2 saída de erros. E mesma coisa, todo mundo linkado a dispositivos internos do terminal. E esse 3 aqui é basicamente quem está dizendo quem é que chamou o dispositivo mágico, né? O PID mágico. É o próprio LS e esse cara aqui é o PID do LS. Na hora que foi executado, porque o LS já deixou de ser executado um tempão, né? O PID do LS é o PID do LS.